E aí você que está aqui assistindo o meu canal, já sabe qual é a cidade que eu vou falar hoje? É a cidade de número 15 que está lá no episódio 32. Eu coloquei 30 cidades lá para tentar adivinhar qual é a foto, de onde é que eu tirei a foto que está lá nesse episódio. Vamos então falar dessa imagem aqui, a número 15 que eu coloquei lá. Sabe onde é isso aí? Fica na cidade de Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho então sobre essa cidade e sobre esse parque de diversões super antigo e super tradicional na cidade. A cidade de Santa Cruz fica no litoral da Califórnia e é ótima para você que vai sair ali de São Francisco para chegar até Los Angeles. A cidade fica a 120 km de São Francisco, bem nas margens ali na beira da Highway 1, que é a estrada número 1, a estrada principal para quem pega esse litoral ali pela costa descendo de São Francisco para Los Angeles. E aí vale a paradinha nessa cidade porque é lá que tem o Santa Cruz Boardwalk, que é esse calçadão onde fica um parque de diversões bem antigo, super retrô, totalmente tradicional de 1907. E existe inclusive uma montanha russa de 1924, toda de madeira, ótima para quem gosta muito de brinquedos e diversão vintage. E é ali que dá também para pegar um teleférico, um mini teleférico totalmente retrô, dá para ver a praia e foi lá que eu tirei essa foto aí, no Boardwalk de Santa Cruz. E Santa Cruz ainda tem mais algumas coisinhas para quem vai passar por lá. Essa cidade é considerada a cidade do surf ali do Pacífico e também do skate. Tem muitas atrações de skate e surf lá para quem gosta de surf, inclusive foi lá que inventaram aquela roupa de neoprene, aquela roupa boa. Para evitar o gelo de todas as ondas ali do mar, foi lá que o surfista inventou em 1950 essa roupa. E é lá que tem algumas ondinhas ali e principais campeonatos de surf são realizados na cidade de Santa Cruz. Tem até um museu do surf bem original para quem quer saber um pouquinho mais desse esporte. A outra dica é ir no Santa Cruz Wharf, que é o pier de Santa Cruz, onde tem uma pancada de leão marinho e lontras marinhas ali. É só seguir o cheirinho e o barulho que você chega lá nesse pier. É muito legal porque a criançada se diverte à vontade. Mas ó, cheirinho, nada agradável, viu? E para quem gosta de explorar a natureza, tem também um parque que é uma reserva ecológica, uma das principais dos Estados Unidos e uma das mais antigas também. É o Big Basin Redwoods. Lá dá para ver um monte de sequoias específicas nesse parque. Para quem gosta de natureza, dá para fazer também um monte de trilha. Vai lá e confere. É só um pouquinho mais distante ali do centro de Santa Cruz. Fica em Santa Cruz Mountains, mas dá para ir tranquilamente. Se você gosta de natureza, gosta de uma trilha e quer ver uma sequoia gigante, aquelas árvores gigantescas, vai lá então no Big Basin Redwoods. Ah, e de quebra ainda tem a Pacific Avenue, que é a avenida bem descoladinha no centro da cidade de Santa Cruz. E para você que também adora um vinho, ali também tem um monte de vinícolas. São mais de 70 vinícolas em Santa Cruz Mountains, que dá para você ir serpenteando ali, passeando pelas ruas e parando para degustar alguns dos vinhos mais gostosos da região, sejam das uvas Pinot Noir, Chardonnay ou Cabernet Sauvignon. Por incrível que pareça, Santa Cruz é bem diversificada mesmo. Dá para passear pelo centro da cidade e fazer compras. Dá para ir no parquinho de diversões antigo. Dá para ver Leão Marinho. Dá para visitar o Museu do Surf e ver os principais picos dos surfistas ali do Pacífico. Dá para ir em uma reserva natural, ver sequoias gigantes e dá até para beber um vinhozinho. É surpreendente Santa Cruz e se você está descendo ali a Highway número 1, passando de São Francisco para Los Angeles, dá uma paradinha e aproveita essa cidade. E se bater aquela fome, bater aquele desespero, aquela saudade do Brasil, dá até para parar no Café Brasil. Um restaurante que serve uma comidinha brasileira da melhor qualidade e ainda tem um Guaraná Brasília. É isso mesmo. Esse Guaraná aí, super bom e eu gostei muito de ter parado lá porque estava com a saudade danada do feijãozinho. Bom demais Santa Cruz. Passa lá então se você vai na Califórnia porque é surpreendente. E aí, gostou de conhecer um pouquinho de Santa Cruz na Califórnia? Faz o seguinte, dá uma paradinha lá se você estiver descendo de carro de São Francisco para Los Angeles. Tenho certeza que você vai adorar. Se você gostou então desse vídeo, dessa dica, dessa minha experiência em Santa Cruz, deixa aí o seu like, o seu joinha. Aproveita e lembra de compartilhar esse vídeo nas suas mídias sociais e também pelo WhatsApp. E se inscreve no canal bem aqui se você ainda não é inscrito. Te espero amanhã então para mostrar a cidade 16 lá do episódio 32. Dá um pulinho lá e vê ele bem aqui agora. Vai lá, te espero amanhã.